Bom dia, povo do Jornal da Manhã. A homologação do acordo de delação de Renato Pereira, marqueteiro do PMDB de Sérgio Cabral e Pezão, é indicativa de que o Instituto da Colaboração Premiada pode voltar ao eixo da virtude no Brasil. É ótima a notícia. Em novembro de 2017, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, havia devolvido o acordo para a Procuradoria-Geral da República, de modo a que fosse ajustado com base na Constituição Federal. É que o Ministério Público vinha, como sabemos, exorbitando, ao mesmo tempo cumprindo os papéis do Legislativo e do Judiciário ao firmar com os delatores contratos que afrontavam as normas legais do país. O movimento de Lewandowski teve então o mérito de representar um freio de arrumação no, serei generoso, voluntarismo dos procuradores. O Ministério Público não pode, por exemplo, fixar penas nem conceder perdão de crimes. Ao pedir que ajustes fossem feitos no acordo de Renato Pereira, o ministro chamou ao mundo real, o do Estado de Direito, o recurso à delação premiada. Ao homologá-lo ontem, indicou à sociedade que Ministério Público e colaborador aceitaram encaminhar a delação dentro dos limites da Constituição. Melhor assim. Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan.